Música Membros da Comissão de Saúde da ALEGO se reuniram nesta terça-feira sob liderança do presidente da comissão, deputado Gustavo Seba. Três projetos tiveram seus pareceres favoráveis, outros quatro foram distribuídos para serem relatados pelo colegiado. O destaque da reunião é a aprovação da matéria de autoria do deputado Paulo César Martins, que tem como objetivo aprimorar as formas de atendimento e apoio às mulheres que estão no espectro autista, em especial aquelas que estiverem grávidas. Música